Basta escutar e perceber. São os estrangeiros de olho nos móveis brasileiros. Este importador do Panamá conta que os produtos nacionais têm bom preço e qualidade. Este português trabalha em uma empresa de Dubai. Vai levar para as Arábias a primeira carga de móveis Tupini Kings. A nossa empresa, neste momento, está interessada nos produtos brasileiros. Devido a ter uma qualidade superior ao produto asiático, pela matéria-prima que existe cá no Brasil. Aqui quem compra se reúne com quem vende. Hora de fazer contatos profissionais, conhecer novidades e, é claro, fazer bons negócios. Eu pergunto sobre isso para o inglês Andrew. Ele brinca. Não vim aqui para passear. Importadores de 14 países participam das rodadas de negócio. Bom para os estrangeiros, melhor ainda para os brasileiros. Afinal, não é todo dia que bons compradores batem a porta. América Latina e África são as principais regiões para onde vão os móveis brasileiros. Para competir com os chineses, a palavra de ordem é qualidade. Nós estamos competindo de igual para igual quando nós investimos em tecnologia. E é o que nós estamos fazendo, um design diferenciado e investimento em tecnologia. Assim, as empresas verde e amarelo vão conquistando espaço internacional. A companhia onde o Maurício trabalha exporta para cinco países, pelo menos por enquanto. Nós já temos um contato com o Chile, desde o ano passado. Temos também alguns outros contatos que virão aqui na feira, no decorrer da semana. Então, a gente tem uma ótima expectativa com relação à feira em si. Não importa o país, não importa a língua. Bom negócio, a gente reconhece de longe.